Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, você está no canal do Geek Louco, eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o meu review de um fone de ouvido super ultra low cost que é o Sony WH-CH510, fone de ouvidos de entrada da Sony com boa qualidade e com diferencial, bateria pessoal eu já fiz um unboxing desse cara aqui, então se você quiser talvez ver mais imagens, eu vou deixar num card aí em cima mas hoje a gente vai falar do que ele tem, do que ele não tem, da qualidade, do áudio vou passar para a câmera de cima para a gente ver os detalhes e eu poder mostrar mais de perto e mostrando para vocês e conversando sobre o WH-CH510 da Sony, bora lá bom, bora lá então pessoal, aqui está, esses aqui são os fonezinhos, o WH-CH510 da Sony como eu acabei de falar para vocês, são fonezinhos, é um parzinho de fones de entrada da Sony mas que me surpreendeu positivamente, principalmente em bateria a gente já vai falar disso já, mas vamos falar de construção primeiro ele é construído todo em plástico, como eu acabei de falar também para vocês acabamento é todo em plástico, se você chacoalhar, dá para escutar até que a construção é em plástico porém, eu derrubei ele umas duas vezes e confesso que eu acho que ele não é fácil de quebrar não ele é plástico, construção é principalmente voltada para tirar todo o custo possível de um produto para poder vender barato aqui você tem aqui nas alças, os ajustes de cabeça que dá para praticamente cabeça de cavalo que é o meu caso, que é uma cabeça gigante então ele estica, ele é bem flexível, você pode fazer esse tipo de coisa aqui quando ele ficar na sua cabeça, depois ele volta ao normal e vai caber em qualquer cabeça não tem proteção aqui, não sei se dá para ver, não tem proteção aqui acolchoada para cabeça então você não tem nenhum tipo de proteção, eu não tive problemas utilizando por longos períodos porque eu tenho cabelo, imagino para uma pessoa careca, pode ser que isso aqui faça alguma diferença ao longo do tempo de uso, depois de um tempo, sei lá, 40 minutos, 1 hora talvez faça diferença, ele não tem nenhum tipo de proteção aqui aqui também já dá para ver que ele tem uma articulação, ele só vira assim metadinha, vamos dizer que ele vira 90 graus e aqui você tem um ajuste para ajustar a sua cabeça ainda, está vendo aqui então ele não dobra, focado em preço ele não dobra, ele vai ficar assim sempre você não pode dobrar, ele não vem com nenhum estojo na caixa e ele vai ficar sempre desse tamanho, o máximo que você pode fazer é juntar eles assim ou virar eles dessa maneira para colocar no teu pescoço quando você tiver parado não vai ouvir mais música, deixa assim, ele fica perfeitamente no seu pescoço você pode ajustar para o tamanho do seu pescoço ele vai ficar aqui praticamente com isso aqui no teu peito e você pode fazer isso, então ele não dobra e a articulação é essa aqui aqui do lado vocês estão vendo as marcações, aqui em vermelho está dando para ver aí a marcação de L e de R para o lado direito que é o right e do lado esquerdo vai ter outra marcação e aqui dá para ver que ele é texturizado então a textura aqui é plástico realmente, batendo você nota que ele é inteiro realmente de plástico e aqui dá para ver, tem uma luz aqui indicadora de sincronização, de ligar e tal USB tipo C para carregamento, ele transfere com USB tipo C e aqui você tem um microfone, porque você pode usar esse cara com assistente você pode usar com a Siri do seu iPhone, pode usar com a Amazon Alexa pode usar com o Google Assistant, você pode fazer comandos de voz pressionando o botão pode atender chamadas com esse cara aqui e aqui tem o volume, o volume para cima, para baixo o botão central é para ligar, segurou 2, 3 segundos ele liga segurou mais de 5 segundos, ele vai fazer o sync tanto ligado ou desligado, ele vai abrir para sincronização e apertando aqui uma vez, você vai ter aumentando o volume ou você pode segurar e ele muda de faixa as músicas que você estiver escutando carregamento é por aqui, como eu disse, USB tipo C é uma boa notícia não é uma micro USB, é uma USB tipo C e como dá para ver, ele não tem aqui a possibilidade de você utilizar com cabo P2 caso acabe a bateria, então não tem P2 aqui a parte acolchoada que vai nas orelhas é bem confortável e eu devo dizer para vocês que eu não tenho orelhas grandes é um fone, não é feito para cobrir as suas orelhas e muito menos para ficar dentro dos seus ouvidos ele vai ficar sobre, sob as suas orelhas é um tamanho legal, as minhas orelhas ficam quase todas tapadas mas se você for orelhudo, não é o caso é um on-ear, um fone on-ear e essas espuminhas aqui são bem confortáveis, legalzinho aqui se você for correr com esse cara aqui ele vai cair facilmente das suas orelhas ele não tem uma super pressão se você tiver uma cabeça pequena se for cabeçudo como eu, não tem muito problema mas se não, você vai ter problemas que ele pode cair dos seus ouvidos enquanto você estiver correndo aí se for caminhar, fazer essas coisas aí está de boa, mas não sei sobre quanto ele pode aguentar de suor não tem nenhuma proteção dá para você ver os drivers aqui já só tem uma fina película aqui e você dá para ver os drivers de áudio já aqui nessas duas conchas dele ele é muito econômico econômico tanto que na caixa só vem os fones de ouvido e vem esse cabinho aqui é o cabinho USB tipo C para você fazer o carregamento do seu fone de ouvido esse cara aqui tem um carregamento tipo assim vai acabar a bateria você pode colocar ele aqui 10 minutos na USB do seu computador e você tem mais uma hora e meia ainda para escutar 10 minutos, uma hora e meia ele carrega totalmente em 4 horas e meia e a excelente notícia que nesses fones de ouvido aqui a Sony promete 35 horas você não pensou, não entendeu errado são 35 horas e eu cheguei, eu acho que provavelmente eu posso ter passado essas 35 horas porque eu não sou de escutar muita música com meus fones e lógico que eu escutei música aqui para fazer o review ou emitir opinião mas eu ouço podcast e vejo vídeos no YouTube e então o meu volume nunca é super alto e eu estou quase sempre escutando numa modulação sempre quase que a mesma então isso aqui pode variar se você escutar, por exemplo, músicas que tem um bass muito forte tem um grave muito aparente e o volume que você escuta então eu utilizei ele por mais senhores, escutem bem mais de 10 dias sem carregar eu uso sempre todo dia 2 horas, às vezes 3 horas a gente podcast e assistir vídeo ligando ele no meu MacBook e cara, ou sincronizado também com o smartphone e em 10 dias não acabou a bateria aqui tipo, 3 horas por dia mais ou menos de uso e não acabou quando você conecta ele toda vez que você conectar você vai escutar um áudio dizendo que o seu fone está com a bateria a tanto por cento tipo, hoje eu liguei agora há pouco ele disse que a bateria estava em 70% deixa eu ver se eu faço vocês escutarem aqui eu vou ligar ele segurar aqui pressionado não sei o que vocês escutaram mas ele disse agora há pouco que a bateria estava em torno de 70% em inglês e é isso cara dura muito fone de ouvido que custa na faixa dos 300 reais hoje, maio de 2020 mas tem cupom de desconto como não? somos um canal que sempre tem cupom de desconto pedimos para a Sony e aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esse produto aqui ele tem o azul, o branco, o preto e com cupom de desconto hoje ele está saindo R$269 direto no site da Sony cupom de desconto Geek Loco está aí na descrição o cupom e o link sai muito baratinho e esse cara aqui é focado realmente para custo-benefício para entregar uma qualidade boa por um custo baixo vamos lá 35 horas de reprodução eu acho que eu até passei passei das 35 horas óbvio que isso pode mudar de acordo com a música que você vai estar utilizando bluetooth nesse cara é bluetooth 5.0 então a Sony não economizou aqui para baixar o preço colocando bluetooth 4.2 não bluetooth é 5.0 e nos meus testes cara eu deixei na reprodução o meu Mac na sala e fui até o fundo da casa isso dá uns 30 metros como as três paredes e eu consegui escutar o som alto e claro sem interrupção eu achei muito bom não é simplesmente 30 metros sem paredes deu uns 30 metros com parede então acredito que você pode andar pela sua casa toda lógico que você não não morar em uma casa de 600 metros quadrados e continuar escutando o áudio da sua fonte que estiver conectado no bluetooth 5.0 nesse cara aqui tá bom outra coisa que eu devo destacar para vocês ele tem um fone para atender as ligações é um microfone aliás esse microfone aqui é de uma qualidade ok não é uma qualidade espetacular você pode atender as suas chamadas normalmente com um botãozinho aqui ou encerrá-las e tem uma qualidade ok se tiver muito barulho ele vai captar bastante barulho é um fonezinho ok um microfone que é ok não é espetacular mas se tiver com ele no ouvido só tocar aqui e vai atender as ligações de boa ele não tem cancelamento de ruído pessoal não tem um cancelamento de ruído ativo mas o passivo aqui funciona muito bem ele cobre praticamente toda a minha orelha então eu consigo eliminar muito do som que vem de fora com essa espuminha aqui cara tapa muito bem então a redução de ruído passivo e não ativo que ele não tem redução de ruído ativo aqui é boa cara eu senti que tipo muito pouco do som ambiente passa aqui através dessas espuminhas para o seu ouvido enquanto você está escutando as músicas vamos partir por aqui para a qualidade de áudio afinal de contas é um fone de ouvido vocês devem estar aqui para escutar Geek mas eu quero saber é barato custa menos de trezentão é de plástico mas e o som cara primeiro o som é muito alto muito alto são drivers de 30 milímetros aqui e que tem um som alto então não espere aqui ah eu tenho problema de surdez eu gosto de escutar muito alto não recomendo escutar alto quando acabar com a sua audição mas se você quer escutar alto dá para escutar esse cara entrega um som muito muito alto velho é bem alto qualidade sonora bom bora lá cara já falei que os drivers são de 30 milímetros aqui você tem uma calibração nesse cara para quase todo tipo de música então ele é feito para agradar quem vai escutar rock quem vai escutar um samba quem vai escutar um funk ele é feito para agradar quase todo mundo e é um fone que não é super caro é baratinho então ele vai entregar qualidade boa em todas essas circunstâncias esses tipos de música e não entregando nenhuma qualidade espetacular em nenhuma delas eu gosto muito para ouvir áudio podcast vídeos de youtube cara sensacional para escutar músicas o tipo de música que eu ouço aqui é sempre uma música calma ou se eu estou muito precisando ficar ligado eu vou escutar um rock e a qualidade também aqui é muito boa pessoal ele tem graves bons os graves aqui são bons não são espetaculares ele tem quase tudo aqui na qualidade média vamos dizer você tem graves bons você tem médios legais e você tem agudos bem claros como eu disse para podcast você quer escutar algo o audiobook cara ele já é espetacular já é muito bom já não é nem bom aí já é espetacular é muito bom principalmente levando em consideração o preço desse cara aqui agora para o resto para escutar um rock um funk um pop você vai ter qualidade boa em quase todas as circunstâncias presta atenção estou falando boa não é espetacular fone de entrada cara se você quiser um fone super ultra a Sony vai vender fones de 3 mil reais que você vai ter qualidade espetacular então isso aqui não é para qualidade audiófilo eu sou um cara audiófilo se é audiófilo você já sabe que um fone de ouvido de excelente qualidade você vai pagar fácil na casa de começando em mil reais e subindo para dois para três para quatro para cinco dependendo do que você estiver procurando a marca e tal a Sony entrega qualidade muito boa então o áudio não é problema e para finalizar esse review aqui eu gostaria de dizer para vocês o que ele tem de o que não é tão pró assim o que falar pô vamos reclamar de que tem que reclamar de alguma coisa um ele não é dobrável então é isso aqui que você tem não é grande esse aqui é meu palmo praticamente o tamanho da minha mão tem uns 22 23 centímetros de palmo eu e se é isso aqui que ele vai ficar o máximo que você pode fazer não está ouvindo fazer isso aqui para deixar no pescoço ou vai guardar ele desse tamanho aqui então lado ruim não é dobrável não pode ficar menor que isso não vem nada na caixa além do cabo de carregador não tem saída P2 caso acabe a bateria mas eu vou falar para você para acabar com a bateria desse cara aqui é muito difícil não vai acabar não vai demora muito 10 dias e não acabou a bateria 10 dias e não acabou você pode terminar com a bateria dele em uma semana pode dependendo da altura que você ouve ou o tipo de música mas é muito difícil bom todo em plástico já falei é todo em plástico mas dá para derrubar deve ter ouvido deve ter ficado bem doído mas não quebrou ele caiu umas 2 ou 3 vezes aqui em casa e foi de boa embora seja totalmente de plástico eu acho que é isso para reclamar dele todo de plástico não tem saída P2 e não dobra mas é excelente principalmente no preço que esse cara entrega tem link aí na descrição cupom de desconto para ter desconto na loja da Sony e esse então foi o review falando a real do que é esse cara aqui o Sony WH-CH510 basicão vem nada na caixa mas é para entregar o que ele pode o máximo que ele pode pelo menor preço é isso aí galera se gostou do vídeo já sabe se inscreve no canal deixa um like aí e deixa nos comentários se você já tem esse fone de ouvido se você já testou se você recomenda um outro e aí escreve aí nos comentários o que você acha desses caras aqui abração até o próximo vídeo tchau tchau tchau